Mais uma vez, né, um bate-papo assim extraordinário aqui com as nossas convidadas falando sobre essa questão da migração, particularmente na Europa, e a Juni estava comentando aqui agora de que, de repente, a nossa conversa traz mais dúvida do que esclarecimento, né, mas o nosso propósito é esse mesmo, é gerar dúvida, porque a dúvida nos faz pensar, né, a dúvida nos faz buscar respostas, até porque nós não temos resposta, né, o que a gente está trabalhando aí em cima exatamente dessa reflexão. Mas, para mim, tem uma linha muito bacana que vocês levantaram aqui, né, o olhar humano importante para essa questão, que ele não pode ser esquecido. A gente tem que pensar esse mundo sob a ótica, né, de um território particular individualizado ou da humanidade que esse mundo precisa ter. A migração, ela é um ponto nessa história, ela não é o problema, ela é parte de um problema muito maior, se ele não for olhado, não se chega a lugar nenhum. Muito, muito bom conversar com vocês. Seus comentários finais sobre essa questão? É, diante de tanto do que nós falamos, realmente não temos a pretensão de fechar absolutamente nada, trazer questões que colocam em relevo a situação da humanidade atual, né, eu quero resgatar a Hannah Harriente, que cunhou o termo a banalização do mal, né, e espero que o mal efetivamente não se configure uma prática da sociedade contemporânea, que seria uma perda, né, de identidade e de tantas conquistas que foram feitas que são inegáveis. É verdade. E que nós não podemos nos perder em função aí de uma falta de sensibilidade humana, né, que resgata a nossa ética, que resgata exatamente a nossa espiritualidade, né, a nossa questão de ser no mundo. Verdade. É o que eu queria colocar. Verdade. O mundo sem as pessoas... Não faz sentido, né, não faz sentido. E você estava levantando a questão assim, poxa, e o Brasil nessa história toda? A gente nem tocou no Brasil. E aí? Duas coisas. Eu achei bem interessante. Eu me encontrei com refugiados da Síria em São Paulo para uma matéria. Eu acho interessante o trabalho do Brasil de ter feito até agora uma política de receber as vítimas do conflito na Síria, de qualquer jeito. Dá um visto durante uma semana e já chega e aqui eles começam a fazer esse processo para, de repente, poder receber o asilo político. Eu acho muito interessante esse ponto. Uma coisa que cada um pode refletir, eu acho, aqui é que tem tido bastante pessoas chegando do Haiti também, da África, e está começando a ter xenofobia aqui também. Ou seja, cada vez que a competição está em vista, as pessoas tendem a virar mais para elas mesmo e ter medo do estrangeiro. Então, é uma coisa muito importante. Terceira coisa, rapidinho, pode acontecer com qualquer um de nós. A minha avó, quando teve a Segunda Guerra Mundial na Europa, ela teve que fugir do Norte da França e para o Sul, porque tinha bombas. Nunca aconteceu com os brasileiros, eu não desejo isso para o Brasil, mas pode acontecer com qualquer um de nós, por qualquer razão. Então, precisa de muita humanidade, realmente. E a sua palavra, ela é muito importante, assim, né, para chamar a atenção do Brasil nesse momento. Por quê? Porque o nosso momento político e econômico, ele é extremamente sensível, né? Uma hora onde está todo mundo assustado, mais do que nunca, de repente, aí, querendo olhar para o seu próprio umbigo. Isso não pode fazer com que nós percamos a nossa visão humanitária, né? Nós não somos só nós, brasileiros. Nós somos nós, humanidade, né? Tanta coisa a falar, essa questão da xenofobia, isso é um drama. É um drama que afeta a todos. Então, é muito bom que nós reflitamos, né? Por que que nós temos a tendência de julgar que o outro é uma ameaça? Nós temos que pensar em termos desse outro como alguém diferente que venha para somar. Então, geralmente, o estrangeiro torna-se sempre o bode expiatório. No mundo todo e no Brasil também não é diferente. A xenofobia aflora nos momentos de grande competição. Aí, essa xenofobia aflora. Agora, Celeste, o mais extraordinário de poder estar aqui foi ver como é que nós ampliamos, discutindo, como é que nós ampliamos uma visão. Porque, por vezes, a mídia faz tanto ruído sobre uma determinada coisa que nós não temos tempo de perguntar por quê. Nós temos que ver o que está silenciado também. Por quê? Verdade. Essa reflexão final é o que eu queria deixar aqui. Vamos ver o ruído que é feito, aquilo que está sendo apresentado, mas vamos começar a nos perguntar aquilo também que está sendo silenciado, do que não está sendo dito. E o porquê é sempre muito apropriado para estar colocada nessa situação. Ela é muito complexa. Bacana. Isso é sempre bom e isso faz parte do nosso estilo de ser boas novas, né? A gente quer falar sobre um tema, mas não necessariamente sobre aquilo que está sendo batido. A gente quer entrar no mérito, a gente quer exatamente tentar descobrir todas as questões. O meu chefe, ele tem um ditado, assim, muito popular que ele gosta de usar, que diz assim, às vezes a gente se foca no rastro da cobra. A gente precisa olhar a cobra, né? A gente precisa olhar a cobra, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Adorei conversar com vocês hoje e esperamos ter contribuído para você, para a sua formação de ideia. Terminamos o nosso programa hoje, não com boa música, mas com boas fotos. Paz. 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 Legenda por Sônia Ruberti